Bem-vindo ao mundo do Gol GTS, onde a paixão pela estrada se encontra com a excelência automotiva. Você está pronto para viver essa experiência única? Então, venha comigo e vamos acelerar juntos nessa aventura inesquecível. Quer ficar por dentro do mundo automotivo? Então, já se inscreve no canal Hobby de Negócios, ative as notificações e deixe aquele like. O Gol GTS foi o carro que lapidou a alma esportiva do hatch. Arisco e Feroz, a personalidade selvagem do Gol GTS, marcou época e trouxe esportividade para a família Gol. Mesmo sem Dodge Charger e Maverick GT, os anos 1980 foram incríveis para quem gosta de carros. O Opala 6 cilindros começou a década como nacional mais rápido do mercado, mas logo perdeu o título para o Gol GTS. Era 1984, e o Vox apresentava-se estável e agressivo do ponto de vista dinâmico, mas tinha visual discreto frente ao comportamento nervoso, que é a falha que seria sanada com o GTS. Apresentado em 1987, o Gol GTS acompanhou a reestilização da família, frente 5 cm mais baixa, para-choques envolventes e lanternas traseiras maiores. Os faróis mais largos eram os mesmos utilizados no Voyage Paraty. Por fora, uma decoração exclusiva incluía refletores auxiliares de neblina e longo alcance, molduras laterais, novas rodas, apelidadas pingo d'água e aerofólio. Feroz, a nova versão manteve o status de automóvel mais rápido do Brasil. Ia de 0 a 100 km por hora em 10,8 segundos. Era o único esportivo a completar a prova em menos de 11 segundos. O ronco do escapamento, pouco abaixo do limite permitido, os freios eficientes, direção rápida e o câmbio de engate curtos eram alguns de seus traços merecedores de elogios. O elevado desempenho tinha explicação. O motor 1.8 dotado do comando de válvulas 049G, oriundo do Golf GTI, gerava tanta energia que, por razões tributárias, a potência declarada era de 99 cv, um valor incompatível com o desempenho. A potência estimada ficava entre 105 e 110 cv. Sobre os concorrentes, apenas o Monza SR, motor 2.0 e o Passat GTS Pointer chegavam perto. Além de potente, o GTS era carismático ao ponto de amenizar defeitos. O painel era igual ao do GT e tinha freios subdimensionados. Por outro lado, os atravesores tinham o comando interno, o volante era o 4 bolas de Santana e os bancos, recaro, vinham de série. Como opcional, havia rádio com toca-fitas e ar-condicionado, quase sempre dispensado por roubar potência. O acabamento melhorou na linha 1988, o painel de instrumentos passou a ser o mesmo do Fox, versão do Voyage, exportada para os Estados Unidos. Os vidros elétricos e espelhos retrovisores eram iguais ao de Santana e a manopla do câmbio agora era uma bola de Golf estilizada, herança do Golf alemão. E o melhor, estava mais rápido, com 0 a 100 km por hora em 10,6 segundos. Embora tenha perdido o posto de nacional mais rápido para o GTI em 1989, o GTS manteve seu público. Era 56% mais barato que o topo de linha e o preferido dos preparadores, que abusavam da dupla carburação horizontal ou instalavam um turbo. Restilizado, o GTS 1991 enfrentava a Escort XR3 1.8 e o Uno 1.6R, mas continuava imbatível na relação custo-desempenho. Em números absolutos, perdi apenas para o cadete GSI e o irmão Cassula, o Gol GTI, ambos com o topo 2.0. E o GTS 1991 mantinha o ronco e a estabilidade inalterados, mas a queda no desempenho era sensível e ia de 0 a 100 km por hora em 11,8 segundos. A concorrência evidenciava um ponto negativo do GTS, a ausência de discos ventilados nos freios dianteiros. Mesmo sendo campeão de frenagem, a perda de eficiência em uso severo era sensível e perigosa. Apesar das boas vendas em vida, poucas unidades permaneceram originais. Em fim de carreira, o GTS 1994 trazia a direção hidráulica, mas despediu-se com a chegada da segunda geração do Gol. Em 1996, o Gol TSI foi uma tentativa de repetir seu sucesso, mas faltavam itens de série que o irmão do meio tinha de sobra, carisma e desempenho. E então, o que vocês acharam desse vídeo? Deixem aí nos comentários. Muito obrigado e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.